Fui pela minha oração Pela intercessão Que me unia a Ti Eu consegui enxergar A dor do Teu Filho Que meu pecado aprisionava Seus braços cruzados Espero conversões Tua prece muda os corações Mãe querida Oh bela Senhora Interceda por nós Mãe tão simples De laçalete As Tuas lágrimas Me levam a Jesus Mãe querida Oh bela Senhora Interceda por nós Mãe tão simples De laçalete As Tuas lágrimas Me levam a Jesus Como Mãe que ora Tens a minha devoção Quero a Ti Me consagrar Me consagrar Amo pelos filhos Pelas famílias Ensina-nos a sermos Fiel e se amar E amar Mãe querida Oh bela Senhora Interceda por nós Mãe tão simples Mãe tão simples De laçalete As Tuas lágrimas Me levam a Jesus Mãe querida Oh bela Senhora Oh bela Senhora Interceda por nós Mãe tão simples De laçalete As Tuas lágrimas Me levam a Jesus Oh bela Acs O dances O ações Acs 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 Obrigado.